Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tinha acabado de gravar um vídeo falando sobre o fato do Atlético não dever manter o Juca Antonello de jeito nenhum e como esse Juca contra o São Paulo expôs algumas fragilidades em relação ao Juca. Mas agora, acabei de gravar o vídeo, vou até ler o tweet pra vocês. Saiu uma informação do jornalista Bruno Andrade, que trabalha com futebol português também, enfim. Ele falou o seguinte, Carlos Carvalhal aceitou ser entrevistado pelo Atlético Paranaense no início da semana. A conversa foi até positiva, mas o técnico português novamente recusou um projeto no futebol brasileiro. Bastante coisa pra falar nesse sentido, tá? Bastante coisa pra falar nesse sentido. Primeiro de tudo, eu nem sou um cara tão fã do trabalho do Carlos Carvalhal, que eu acho que é um profissional que se conhece muito pouco no futebol brasileiro e se criou uma imagem que ele é um grande técnico. Eu lembro basicamente do trabalho dele no Braga, foi um bom trabalho. Acho que é um técnico com ideias e experiência que faz um combo melhor do que a gente tem aqui. Um treinador que costuma sair na saída de 3 mais 2, dois jogadores bem abertos, dois meias, um centroavante. Uma estrutura muito parecida, por exemplo, com o que a gente viu contra o São Paulo. Então, assim, o perfil Carlos Carvalhal, a ideia Carlos Carvalhal, eu tô zero na posição de achar um mau nome pro Atlético. Acho que pode potencializar vários jogadores, gosto da escola portuguesa. E se a notícia fosse que Carlos Carvalhal é o novo técnico do Atlético, eu teria um mínimo de expectativa positiva, porque acho que nesse momento é o que a gente mais precisa. Um pouquinho de expectativa positiva, de perspectiva, né? Eu acho que um técnico que foge do mercado brasileiro, um técnico que foge de um mercado limitado que a gente tem aqui, traria pelo menos uma esperança de algo melhor. O que que eu quero trazer nessa primeira informação que a gente tem em relação de um técnico que, tirando o Fernando Diniz, o Atlético vai atrás? Primeiro de tudo, projeto. O Carlos Carvalhal é um treinador de projeto. O Carlos Carvalhal é um treinador que ele não aceitaria um projeto no futebol brasileiro se não fosse primeiro a longo prazo, com algumas certezas, com algumas garantias. E eu acho que isso é muito importante. Se o Atlético, nesse momento, ele tá pensando em trazer um técnico que foque em projeto, cara, melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Nem que a gente tenha que abrir mão dessa reta final de temporada pra recomeçar no início de 25 com o elenco, com a cara do treinador, com o treinador entendendo o que é o Atlético, não tem problema nenhum. Se for pra dar um passo pra trás, pra dois pra frente, show de bola. O Atlético precisa voltar a pensar futebol. E eu acho que um profissional como o Carlos Carvalhal, ele possibilitaria que o Atlético tivesse, não só um treinador, mas alguém que pensasse metodologia, alguém que pensasse em treinos, alguém que pensasse em como quer se fazer futebol, utilização de base, assuntos que parecem estar abandonados no Atlético. Então, é um treinador que traz uma esperança nesse sentido. Outro ponto que eu acho muito importante, fugir do óbvio. Carlos Carvalhal é longe de ser um treinador óbvio, apesar de estar constantemente sendo especulado por outros clubes do futebol brasileiro. Já foi especulado no Corinthians, já foi especulado no Flamengo, já foi especulado no São Paulo, mas no final das contas, sair de uma caixinha ali, que o mais diferente acaba sendo o Fernando Diniz, acho que é um acerto do Atlético. A escola portuguesa pode ser um local onde o Atlético encontre um profissional que aceite comprar o projeto Atlético também. Um profissional que aceite não estar nos mesmos clubes e com uma condição financeira acima do tempo. Então, acho que o Atlético, ele deve fugir do óbvio, acho que o Atlético deve continuar apostando em técnicos da escola portuguesa, que eu, pelo menos, gosto bastante dessa vertente de técnico. Se a gente tem uma escola brasileira com muitas limitações, a escola portuguesa eu considero bem melhor. Então, assim, acho que o nome do Carlos Carvalhal, ele traz alguma esperança que, beleza, pode não ser o Carlos Carvalhal, mas vai ser alguém que vai ser fora da caixinha ali, fora de uma linhagem óbvia. E não é porque o técnico português que vai chegar aqui que vai fazer um grande trabalho. A gente acabou de ver no Vasco o Boinas, o Álvaro Pacheco chegando e gerando uma situação de derrotas em sequência, goleadas. Você trazer um técnico do futebol português também tem seus riscos. Mas, volto a dizer, acho uma escola que te dá uma visão mais próxima do que o Atlético busca, do que a visão do futebol brasileiro, da escola brasileira de técnicas, que a gente também sabe que é muito limitado. Aí a gente vai para outro fato. Não é um técnico barato. Se o Atlético está disposto a investir no Carlos Carvalhal, se o Atlético está disposto a fazer uma consulta para o Carlos Carvalhal, existe ali um mínimo de boa vontade de se investir num treinador. Lembrando que o Cuca ganhava 800 mil reais por mês. E se você está buscando um treinador que treinou clubes espanhóis, portugueses, árabes, é porque você também está entendendo que sua necessidade te obriga a gastar um pouco mais. Isso poderia parecer óbvio, mas no Atlético dá para afirmar que com toda a tranquilidade do mundo, que nada é óbvio. No Atlético dá para afirmar com toda a tranquilidade do mundo que tem que se pensar sempre um pouquinho além. E se o Atlético estiver disposto a investir em técnicos, a gente sabe que o nosso leque de treinadores aumenta muito mais. Ah, Thiago, o Carlos Carvalhal recusou, o outro português pode aceitar. É, basicamente isso. Basicamente isso. A gente vai continuar de olho, a gente vai tentar continuar apurando. Um nome que realmente não estava no nosso radar. Mas que o clube... Que o clube... Ele continue entendendo a situação ali. Sabe? E enquanto eu gravava esse vídeo para vocês, a informação que eu tenho é que não está descartada. A informação que eu tenho é que Carlos Carvalhal ainda não está descartado. Eu recebi agora, ao vivo, assim, enquanto eu gravo esse vídeo. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ficar de olho. Pode ser uma boa possibilidade. Pode ser uma boa alternativa. Ignorem tudo que eu falei sobre o Carlos Carvalhal está descartado. Agora a gente pode falar até um pouquinho mais sobre a parte tática do treinador. Como eu falei, é um treinador de um jogo posicional muito forte. Um treinador de ideias muito voltadas a um jogo com bola, a ser protagonista, a tentar triangulações sempre para progredir com bola. Gosta de dois jogadores muito abertos. Um costuma ser um lateral e outro costuma ser um ponta. Um lateral participando da saída de três. Um meio campo preenchido com quatro jogadores. superioridade numérica. E você ainda tem um centroavante. Um time de transições rápidas em muitos momentos. Um time de toque, de passe rápido. Volto a dizer, o que a gente viu contra o São Paulo pode facilmente ser replicado com o Carlos Carvalhal. Facilmente ser replicado com o Carlos Carvalhal. Um jogo que é muito a quebra de uma ruptura em relação ao que vinha sendo feito com o Cuca. Uma quebra em relação ao que a gente poderia imaginar ali do trabalho do Cuca, sabe? Então assim, vou gravar um próximo vídeo para sete da noite explicando o posicionamento, o que a gente pode esperar do jogo do treinador português, beleza? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau.